Vamos falar que você teve um imprevisto aí considerável, né? Um problema de saúde aí. Porra, é mesmo, hein? Como é que foi? Você já tinha entrado em prep? Como é que começou? Como é que foi essa história aí, cara? Não, eu tava no off, tava bem consolidado. A gente foi acrescentando baixo aí. Colocou mais comida, mas ele já percebeu que acaba funcionando pro meu corpo. Tava indo legal, acho que eu tava com uns 114, 115 quilos, por aí. E aí eu peguei a dengue. No primeiro dia, eu não sabia o que era, né? Parecia que eu tinha comido alguma coisa estragada e tava tendo uma... Infecção. Toxicação alimentar. Toxicação, é. Tipo isso. Não conseguia comer e tipo uma vontade de vomitar, mas eu não sou de vomitar. Aí eu fiquei segurando um dia. Aí beleza, aí fui e eu falei, caralho, o bagulho tá ficando ruim. Fui no posto. Tipo, o fígado zoado, né? Porque pega o fígado, a dengue, não é? Então, ele é... Dá febre? Dá, febre alta. É, tive febre alta por uns 3, 4 dias. Tipo, uma febre alta mesmo. Tava... Mas aí eu fui no posto, aí eu tomei... Tomei soro só. Tomei soro só. Eu adoro soro. Tinha soro no posto ainda? Porque uma época faltou soro em todo... Foi canto, velho. Tá na farmácia. O que a dengue mais faz é a desidratação. Então, assim, o que mais você tem que tomar cuidado é em beber água. Você fica suando? Como é que é? Não, mano. Você não quer ingerir nada, mano. Você quer... Você fica sem querer comer nada. Eu fiquei... Embrulhado. Por 3 dias, mano. Eu não comi nada. Não comi quase nada. Caralho, o cara fica embrulhado. Tipo, eu só peguei assim... Tava duas garfadas e tipo... Caralho. Não quero, mano. Não dá. Não dá. Tipo, você fica toda hora com aquela ânsia. Tá ligado? Aí eu fiquei assim 3 dias. No quarto dia eu já melhorei nessa questão. Só que... Ainda assim, tava com um pouco de febre. E dor muscular, mano. Muito forte. Parecia que tinha treinado muito pesado. E nesses dias que eu fiquei, eu não conseguia treinar, mano. Não tinha como. Não tinha condição, tá ligado? Foi bem difícil. No máximo eu pegava assim e dava uma pousada no espelho, mas já me cansava. É, me cansava muito. E dizem que fica com dor no corpo, né? É, bastante. É como... Ah, mas assim... A gente é acostumado com dor, você entende? Então, pra gente se limiar dá pra ser mais aguentado. Mas não quer dizer que não tá incomodando, né? Que suporta mais, né? Aí... É uma doença até que... Esse vírus é bem interessante, na verdade. Porque ele tem uma passagem. Aí começam esses dias de febre. Aí a febre acaba. Aí começou a inchar. Eu sentia que tava inchando minha cabeça, mano. Caramba! Era uma dor de cabeça foda. Eu não sou de ter dor de cabeça. Muito forte. Aí ficou assim mais uns três dias. Aí beleza. Aí quando tava melhorando... Não, uns dias antes, quer dizer. Acho que uns sete dias foram ver minhas plaquetas. Tava muito baixa. Tava baixíssimo. Tava umas... Chegou a 40 mil plaquetas. Tava muito baixo. Aí os caras não queriam deixar eu sair. Aí me levaram pra um outro hospital. Aí no hospital os caras falaram... Não, é isso mesmo. Mas você tava no convênio ou tava no SUS? Não, mas tava no povão mesmo, assim. Tava no SUSão da massa. É, é isso mesmo. E lotado ou tava de boa? Não, até que não. Mas demora, né? Tem que ter paciência. Onde você foi? Foi em Santo André? Heliópolis. Heliópolis? É. Ó, a estrutura Heliópolis, hein? Estruturado. Lá é uma cidade, né, cara? Lá é. Lá é tipo assim... É um bairro, né? Na teoria. Mas na verdade, lá é uma cidade. Assim, os postos de São Caetano são muito bons, tá ligado? Mas é, pra quem mora ali, né? E eu passei neles, tava muito cheio. Muito cheio. Porque é, o pessoal, acho que... O povo tudo vai pra lá, né? Teve tudo pra lá, né? O pessoal da região, que tem esses na cabeça, né? Que são... E eu não sou de no hospital, mano. Eu sou, tipo... Não vou, assim, é muito difícil, cara. Muito difícil. Mas aí, quando você vê que é necessário, faz isso. E depois disso que eu passei, dessa dor de cabeça forte, dor nos olhos, aí eu começou a... Eu comecei a sentir minha mão queimando, mano. Tipo um... Como se tivesse caído óleo quente na mão. Era mesmo uma sensação. E... Caralho. Ardendo. Aí eu pegava umas pedras de gelo, assim, e segurava. Pra aliviar. Que isso, mano. Ficou um dia, assim. Beleza. Aí, no outro dia, minha mão, meus dedos, assim, velho. Inchado. Aí eu não conseguia nem fechar a mão. E meus pés também. Aí começou a inchar. Aí no outro dia, pior ainda. Foi três dias, assim, inchando. Você tava internado? É. Aí foi nessa... Foi nisso que eu fui internado. Porque começou a ficar muito estranho, meu. Tipo, minhas mãos e meus pés começou a ficar pintado, assim. Por causa de falta de plaqueta e... Sei lá, mano. Era estranho. Parecia uma mão de um defunto, assim. Bem estranho. Aí... Mas ali eu tava conseguindo já comer alguma coisa. Uma fruta. Mas ainda era muito pouco. Muito pouco. E aí no final disso, acho que foram nove dias. E claro que teve mais dias, assim, de uma certa covalescência, né? Toda a recuperação. Mas assim, o bagulho louco mesmo foi... Foi uma semana de terror ali. É. Foi oito, nove dias. Aí eu perdi nove quilos. Cara, mas esses oito, nove dias você ficou no hospital? Não, não, não. Quantos dias você ficou no hospital? Acho que uns dois. Mas eu não cheguei a dormir. Não cheguei a dormir, tá ligado? Eu ficava aí. Como eu tava no Heliópolis ali, eu já falava, ah, vou dormir em casa. Ah, você não pernoitava. Mas foi hemorrágica mesmo? Ficou diagnosticado por hemorrágica? Foi. Claro, porque eles dizem hemorrágica quando desce muito as plaquetas, abaixo de um certo nível. Eu acho que 60, alguma coisa assim do tipo. E eu não sangrei, mas eu sentia cheiro de sangue, assim, mas não cheguei a sangrar. Porra, meu. Cara, dengue é muito perigoso. A gente já falou até já, o nosso contador aqui do Monstro, ele... Quase morreu, velho. A filha dele recém-nascida, deve ter acho que uns quatro meses, né? Não fala, mas já fico preocupado. Meu, a filha, a mulher e ele internada no TI com a mesma coisa, a plaqueta não subia. Eles ficavam lá e a plaqueta não subia, ficaram internados um tempo. Isso. A doença é do caralho, meu. Puta perigo. É, aí depois, quando eu já fui voltar pra academia normal, eu nunca tinha ficado. Desde que eu comecei a treinar, aí são 14 anos, na caminhada, eu nunca tinha ficado oito dias sem treinar. Caramba. E pra mim, psicologicamente, foi difícil ver, porque seu shape... Não é que você vai perder, assim, músculo tão consideravelmente, mas é, até que perdi um pouco, digamos assim, porque eu fiquei três dias em jejum, mas o pump também vai embora, né? Ah, tudo, né? Já ficou feio, né, mano? Aí você recomeça, parece que tá recomeçando, mas já tem toda a consciência de como fazer aquilo. Então, é só uma questão de manter a disciplina. Eu creio que pessoas... Todo mundo tem momentos bons e momentos ruins. É nesses momentos, assim, mais difíceis que a gente tem que ter um propósito bem claro na cabeça pra poder motivar a gente a fazer coisas que a gente não faria normalmente, entende? E eu já encarei isso como uma aprovação. Falei, tá bom. Já veio isso pra mim? Beleza. Não adianta eu ficar sofrendo. Ai, caralho. Eu peguei dengue. Nem fico arrastando essas coisas. É, já era, mano. Já foi, tá ligado? Mas o apetite voltou rápido, a disposição voltou? Ah, mano, eu como que nem um cavalo, mano, se deixar. Eu, eu, eu... É que você gasta muito, né, Guri? É, eu como muito limpo, então assim, meu fígado é suave, é tranquilo. E você também não carrega em oral, né? Não, não.